Olá, boa noite, estamos no ar com o Brasil em Pauta. O Brasil fechou o ano passado com 4,6% de crescimento, segundo o IBGE. Em valores absolutos, isso representou 8 trilhões e 700 bilhões de reais, o que colocou o país na frente de gigantes da economia mundial, como Coreia do Sul, Alemanha e Japão. Para atingir esses valores, várias ações foram realizadas pelo Ministério da Economia. É o que nos explica hoje o assessor especial de assuntos estratégicos do órgão, Adolfo Saxida. Boa noite, Saxida. Boa noite ao Brasil em Pauta, boa noite, Paulo, um prazer estar aqui. Muito bom estar aqui de novo conosco. Saxida, a gente abriu o programa falando um pouquinho desse crescimento que o Brasil teve no ano passado, de 4,6% do PIB, segundo o IBGE, 8 trilhões e 700 bilhões de reais, um crescimento maior do que Coreia do Sul, Alemanha, Japão, países gigantes, países que fazem parte do G20. Como que o senhor analisa esse crescimento? Foi uma grande vitória de política econômica. Em 2020, no auge da pandemia, diziam que o Brasil ia cair mais de 6% do PIB. O FMI disse que o Brasil ia cair mais de 9% do PIB. Nós caímos 3,9%. O ministro Paulo Guedes disse que voltaríamos em V. Nós fomos criticados que o V era de virtual. No ano passado, crescemos 4,6% e mostramos que crescemos em V. Nesse ano, muita gente dizendo que o PIB ia crescer negativo. O ministro Paulo Guedes sempre dizendo, vão passar o ano revendo o crescimento do Brasil para cima e o crescimento do resto do mundo para baixo. Pois bem, recentemente, o FMI acaba de rever a projeção de crescimento do mundo para baixo e do Brasil para cima. Então, nós seguimos dando a resposta dentro de campo. É uma política econômica centrada em consolidação fiscal e reformas para o mercado. Vamos em frente. Nesse ano, a previsão é de crescimento de 1,5% do PIB, é isso? A previsão da Secretaria de Política Econômica é 1,5%. O mercado está prevendo 0,3%. Mas não tem problema, não. Já teve mais baixo. Já, já, o mercado vai estar em 0,5%, depois vai estar em 0,7%, depois em 1%. Tinha uma instituição financeira que estava dizendo que o Brasil ia cair em 0,5%. Já reviu para crescimento de 1%. Passa a passo, vai todo mundo rever para cima, por um motivo simples. Nós tomamos as medidas de política econômica corretas. O nosso lado fiscal está consolidado. Nós vamos ser o primeiro governo, nos últimos 20 anos, que termina seu ciclo de 4 anos, gastando menos em relação ao PIB do que quando assumiu. As despesas com previdência, em relação ao PIB, caíram. As despesas de pessoal, caíram. As despesas com gasto com juros, caíram. Ora, se as nossas despesas estão caindo e nossa arrecadação continua vindo forte, isso é uma demonstração de que o lado fiscal da economia está em ordem. E junto com as medidas para o mercado, olha só, o novo marco da cabotagem, nova lei de saneamento, autonomia do Banco Central, nova lei de falências, nova lei de ferrovias, concessões. Nós estamos modernizando o Brasil e colocando o Brasil no caminho da prosperidade. E por que esse ano um crescimento de 1,5% e no ano passado um crescimento de 4,6%? Tem algum motivo? Porque, por exemplo, você sai na rua hoje, você vê as pessoas, até para os telespectadores, trazer um pouco o nosso programa para os telespectadores. Quando você sai na rua hoje, você vê as pessoas em shoppings, consumindo, comprando. Parece que aquela ansiedade represada da pandemia esse ano fez com que as pessoas saíssem mais para as compras, fizessem mais consumo, que é a base da economia. A economia brasileira, como a economia dos grandes países, é terciária, se sustenta no setor de serviços, 70% do PIB. Não seria, a grosso modo, para crescermos mais esse ano do que no ano passado? Há alguma explicação econômica para esse crescimento de 1,5% esse ano e de 4,6% no ano passado? É que é difícil você crescer muito em cima de uma base que cresceu muito. Então, no ano passado teve um crescimento robusto. Então, eu até acho engraçado algumas pessoas, elas vão lá e comparam determinados países. Ó, vão crescer mais que o Brasil esse ano. Mas caíram muito mais no ano passado. Nós temos que comparar no agregado. E quando você compara no agregado durante a pandemia, 2020, 2021 e 2022, o Brasil está acima da média da OCDE, acima da média da América. Ou seja, nós estamos no lado positivo do mundo, que está conseguindo deixar essa crise para trás. Agora, o Brasil e o mundo inteiro está sendo afetado por um problema de inflação. Isso ocorre por vários problemas, entre eles a guerra na Rússia e na Ucrânia. Você teve quebras de cadeias globais de produção. E, para isso, o nosso Banco Central está agindo duramente no combate à inflação. E nós apoiamos esse combate, porque a inflação é o grande inimigo do povo. Agora, nesse combate à inflação, acaba que o crescimento diminui um pouquinho. Mas seguimos confiantes que será bem acima do que o mercado está prevendo. A gente vai falar sobre a inflação já em instantes. No ano que vem, a previsão é de crescimento de 2,5%, inclusive está no projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Ou seja, podemos até falar de inflação agora. Essa inflação que está, neste momento, incomodando as pessoas, ela vai se arrefecer no decorrer de 2021, 2022 e no ano que vem vai ser menor? De acordo com as contas da Secretaria de Política Econômica, A inflação atingiu seu pico entre abril e maio e, após maio, ela vai entrar numa trajetória convergente para as metas. Então, é isso que nós estamos trabalhando. Estamos dando a nossa resposta dentro de campo. Estamos consolidando o lado fiscal da economia, o que é fundamental. Estamos reduzindo impostos, porque com menos impostos, tecnicamente o peso morto dos impostos diminui, a eficiência econômica aumenta, aumentando a eficiência econômica, aumenta a produtividade e com mais produtividade teremos mais produção e vamos deixando essa situação delicada para trás. Queria retomar a questão da inflação. Isso foi um assunto que tomou muito conta do Brasil em 2021 e continua nesse ano. É um fenômeno mundial? Decorre dessas quebras de cadeias globais de produção, que é uma característica do capitalismo hoje, decorrentes da pandemia? Eu vou dar um exemplo da qualidade da política econômica brasileira. A inflação hoje, nos Estados Unidos, é a maior inflação nos últimos 40 anos nos Estados Unidos. Na Alemanha, é a maior inflação nos últimos 30 anos da Alemanha. Na Inglaterra, é a maior inflação nos últimos 10 anos. No Brasil, mesmo com todos esses choques, a inflação de 2016 foi maior que a de 2021. Ou seja, ao contrário do resto do mundo, o Brasil se confrontou com um cenário inflacionário em 2016 mais duro do que o atual. Por quê? Justamente porque estamos tomando as medidas corretas do ponto de vista de política econômica. E, repito, ela vai entrar numa trajetória decrescente ao longo desse ano, a partir de maio. Agora, Saksir, você tocou num ponto que também é bem interessante. A gente falou de crescimento econômico, falamos de inflação. Agora, eu queria falar da questão fiscal. No ano passado, a gente teve um superávit. Depois, desde 2013, nós não tínhamos o superávit. Esse superávit foi de cerca de R$ 65 bilhões no ano passado, segundo o Banco Central. É também um resultado, um reflexo da política econômica do governo federal? É a única explicação possível. Eu vejo algumas pessoas dizendo assim, a inflação ajudou o governo. Ué, então deveria ter ajudado em 2016. Em 2016, a inflação foi maior que em 2021. Por que não ajudou em 2016? O que acontece é o seguinte, nós aprovamos, em parceria com o Congresso Nacional, e eu aproveito para agradecer o Congresso Nacional Brasileiro, que é um grande parceiro na agenda econômica, uma série de medidas que fortaleceram o lado fiscal. Por exemplo, nós, durante a pandemia, não permitimos reajuste de salário de funcionários públicos. Eu respeito os funcionários públicos, sou um deles. Agora, milhões de brasileiros perdendo o emprego, não era o momento de reajuste. Tomamos uma medida muito importante. Hoje, um governo não pode conceder reajuste salarial para o próximo governo pagar, coisa que aconteceu conosco. Determinado governo não aumentou o salário, e nós é que tínhamos que pagar a conta. Não pode mais fazer isso. Então, uma série de medidas legais, fortalecendo os marcos fiscais da economia. Com o fortalecimento dos marcos fiscais da economia, nós tivemos a redução do déficit primário, que se virou um superávit primário. Um saldo positivo. Um saldo positivo, obrigado, ao final do ano passado. É claro que a situação fiscal ainda inspira cuidados. Mas, passo a passo, e com a graça de Deus, estamos endereçando. Não adianta você achar que você vai resolver todos os problemas do Brasil com uma única medida. Não é assim que funciona. É um conjunto de medidas grandes. Por exemplo, hoje, existem menos funcionários públicos civis do que existiam há 10 anos atrás. Diminuiu em mais de 20 mil funcionários públicos. Por quê? Porque nós estamos fazendo uma verdadeira revolução na digitalização. Na administração federal, são 600 mil hoje? É menos de 500 mil já. Menos de 500 mil. Então, nós estamos reduzindo o quê? O número de funcionários públicos. De que maneira? Nativa, né? Nativa. Claro. Digitalizando serviços públicos. É uma verdadeira revolução na digitalização. É o GOV-BR. Então, por exemplo, o aposentado que antes tinha que, numa agência do INSS, fazer prova de vida, não precisa mais. Você, pelo celular, consegue fazer prova de vida. Então, uma série grande de serviços públicos, hoje, está digitalizada e à disposição da população. Diz pra mim, quantas vezes você ouve isso na grande imprensa? Nós vamos gastar menos com funcionalismo hoje, em relação ao PIB, do que gastamos em 2018. Vamos gastar menos com previdência hoje, do que gastamos em 2018. Isso não são opiniões. Isso são dados muito bem documentados. Agora, Saksida, eu já vou pro segundo bloco, mas vou deixar uma pergunta pra você responder no início do segundo bloco, que é a questão da confiança. Quer dizer, economia está muito ligada à confiança. Confiança dos agentes econômicos dentro do Brasil e confiança dos agentes econômicos externos, estrangeiros. Então, eu vou deixar essa resposta pra você dar pra gente, no começo do segundo bloco, como é que está a confiança dos investidores na economia brasileira. Tá bom? Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos aqui no Brasil em pauta com Adolfo Saksida, assessor especial de assuntos estratégicos do Ministério da Economia. Não saia daí. Voltamos com o Brasil em pauta, entrevistado ao assessor especial de assuntos estratégicos do Ministério da Economia, Adolfo Saksida. Confiança na economia brasileira, como que ela está atualmente, Saksida? Confiança não se ganha, se conquista. E nós conquistamos a nossa. E como é que nós conquistamos a nossa? Em 2020, o mercado previu uma queda de 6,6% do PIB. Nós conseguimos trabalhar pra que caísse apenas 3,9%. Em 2021, vários analistas diziam que o Brasil não ia crescer nem 1%, cresceu 4,6%. Em 2021, diziam que a relação dívida-PIB ia terminar o ano em 100% do PIB. Terminou em 82% do PIB. Então, é isso. Nós estamos com dados mostrando a nossa credibilidade e a nossa responsabilidade. Agora, numa economia de mercado, é simples. Se você faz as apostas corretas, você vai receber o bônus. Se faz as apostas erradas, a punição. Quem confiou no nosso governo, em janeiro, investiu na Bolsa, ganhou dinheiro. Apostou no real, ganhou dinheiro. Então, o que eu posso dizer é isso. A confiança está conquistada. E vários segmentos não só confiam como estão aumentando os investimentos no Brasil. Por exemplo, está ficando cada vez mais claro para o mundo inteiro que o Brasil é o grande porto seguro do investimento nesse momento. Basta você verificar a massiva entrada de investimentos estrangeiros no Brasil nos primeiros meses do ano, batendo todos os recordes. Basta você verificar que, de acordo com dados do PPI, nós já temos R$ 78 bilhões contratados para investimento esse ano. Basta você olhar que as concessões continuam tendo demanda. Então, numa economia de mercado, mais importante do que eu falo são minhas ações. E as ações, não só minhas, mas de todo o governo, mostram consolidação fiscal e respeito a uma economia de mercado. E o mercado tem dito. E como é que o mercado responde? Aumentando e batendo recordes de investimento. Aliás, a taxa de investimento em relação ao PIB, no final do ano passado, voltou a patamares de dezembro de 2014. Ou seja, passo a passo, e com a graça de Deus, estamos dando a resposta dentro de campo. Agora, como você apontou muito bem no primeiro bloco, falando da questão da desburocratização com o governo digital, a questão da confiança envolve manutenção dos contratos, envolve o investidor pensar assim, não, eu vou investir naquele país, mas eu vou ter retorno daquele investimento. Envolve segurança, seguridade jurídica, várias questões que estão aí nessa esfera econômica. Esse investidor externo, ele consegue visualizar tudo isso no Brasil hoje? Você considera, Saksida? Olha, a melhor maneira de responder é dizer que o Brasil bateu recordes no recebimento de investimento estrangeiro em janeiro, fevereiro e março desse ano. É a melhor maneira. Então, assim, como é que eu sei que o investidor confia no Brasil? Se ele está trazendo dinheiro para cá. E quando você olha que nós estamos batendo recordes de investimento estrangeiro no Brasil, isso é o sinal de que nós apostamos corretamente na agenda microeconômica. Eu entendo que para a grande imprensa, para o grande público, as grandes reformas macroeconômicas chamam a atenção. Reforma da Previdência, reforma tributária. Eu entendo. Agora, do ponto de vista econômico, o subsolo da economia, o underground da economia é o investimento. E hoje o investimento, ele está batendo recordes e mais do que isso. É um investimento financiado por recursos privados que está alavancando o crescimento de longo prazo da economia brasileira. É uma verdadeira revolução silenciosa que nós estamos fazendo que está alavancando o crescimento econômico de longo prazo no Brasil. Quando o governo do presidente Jair Bolsonaro chegou ao poder em 2019, em diferentes momentos, o ministro da economia, o Paulo Guedes, ele falou sobre a melhoria do ambiente de negócio no país. Tudo isso que você, tudo isso que o senhor está conversando conosco aqui agora, mostra um pouco isso. Quer dizer, a melhoria do ambiente de negócios no país, inclusive atraindo investimentos externos para o Brasil. Essa melhoria do ambiente de negócios no país também está pavimentando a adesão do Brasil à OCDE? Não só a OCDE, está pavimentando o caminho do Brasil no caminho da prosperidade. Deixa eu falar de uma única medida, chamada transação tributária. Quantos aqui já ouviram falar disso? Bom, essa pequena medida, chamada transação tributária, prevista no Código Tributário Nacional desde 1966 e só implementada em 2019 nesse governo, é responsável pela regularização de R$ 260 bilhões em créditos tributários. Isso quer dizer o seguinte, aquele pequeno empreendedor que tentou uma vez, deu errado e tinha dívida, ele antes dessa medida não conseguia nunca mais empreender. Nós estamos devolvendo ao brasileiro o direito de empreender. Antes ele tinha uma ideia, levava um mês para abrir uma empresa, hoje leva três dias. Antes, o brasileiro queria abrir uma loja menor, sem risco nenhum, precisava de vários alvarás, várias licenças, sem prazo para receber. Tudo isso acabou com a Lei de Liberdade Econômica. Então, o nosso respeito a quem empreende, a quem investe, quem sai para trabalhar, tudo isso está se refletindo em melhor ambiente de negócio. Eu quero ressaltar... Reconhecido em relatórios pelo Banco Mundial, é bom que os telespectadores também saibam isso. O Banco Mundial, uma instituição internacional, produz relatórios anuais e a cada ano mostra que o Brasil está melhorando o ambiente de negócio, principalmente na questão do tempo para se abrir um negócio no país, não é isso, Sack Cid? Perfeito, como eu disse. Se você voltar dez anos no tempo, levava três meses. Há poucos anos atrás era mais de um mês para abrir negócio no Brasil, hoje são três dias, mas é mais do que isso. Foram sete reduções tributárias permanentes nesse governo. A última delas é a redução de 25% do IPI. Por que isso? Porque com o teto de gastos e com a nossa responsabilidade fiscal, nós estamos fazendo algo inédito no Brasil. Nós estamos fazendo o ajuste fiscal pelo lado gasto. O que os governos passados faziam? Ah, tem que ajustar a economia taxa a mais o trabalhador brasileiro, aumenta os impostos. Não. O que nós estamos fazendo? A carga, a arrecadação aumentou de maneira estrutural. Nós pegamos parte desse aumento e estamos devolvendo ao trabalhador brasileiro e fazendo o ajuste fiscal como? Reduzindo o gasto público. Como eu disse, reduzimos gasto com pessoal, gasto com previdência, gasto com juros. E repito, é o primeiro governo nos últimos 20 anos que vai terminar seu ciclo de 4 anos gastando menos em relação ao PIB do que quando assumiu. Tudo isso se reflete em facilidade de empreender. Empregos. A gente falou de crescimento da economia, falamos da inflação, falamos do ajuste fiscal e do saldo positivo no ano passado, mas creio que um outro elemento importante que a gente tem que destacar é a geração de empregos líquida em 2021, que superou 2,7 milhões de empregos com carteira assinada. Outro fator que mostra a saúde financeira e econômica do país? Perfeito. Não só o emprego com carteira assinada, que claro, é o nosso objetivo principal, mas o brasileiro hoje está conseguindo voltar a trabalhar. Veja, nós estamos falando do maior desastre de saúde pública dos últimos 100 anos do mundo. O último evento parecido com isso foi a gripe espanhola em 1918. Ora, no ambiente desse, o desemprego no mundo inteiro aumentou. Agora, no Brasil, nós já retomamos a patamares pré-pandemia. Tudo isso por quê? Porque nós tomamos o conjunto correto de ações econômicas para preservar empregos. Por exemplo, o programa de benefício emergencial, onde o governo ajudava as empresas a manter os trabalhadores trabalhando. essas medidas, em conjunto com várias outras, os nossos programas de crédito, os nossos programas de assistência, mantiveram a economia funcionando no momento mais crítico da pandemia. Passou a pandemia, nós retiramos esses benefícios, esses artifícios que nós usávamos para manter a economia funcionando e a economia está continuando a avançar sem benefícios do governo. E aqui é uma diferença importante do Brasil com o resto do mundo. O resto do mundo está começando a aumentar juros agora. Nós já começamos a aumentar juros há um tempo. O resto do mundo... No começo do ano passado. O resto do mundo ainda está com benefícios artificiais na economia. Nós já retiramos os nossos. Ou seja, a nossa economia já está caminhando sozinha. Eu quero ver como outros países vão fazer isso. O nosso está fazendo. Um dado que talvez os telespectadores também não conheçam, até porque a nossa sociedade produz trilhões e trilhões de dados, é que o governo federal investiu um trilhão de reais para combater a pandemia no país. O que nós, se formos comparar com o dado do ano passado, seria 11% do PIB. Quer dizer, poucos países investiram tanto para combater a pandemia como o Brasil. Não foi isso, Saksida? Havia uma orientação muito clara do presidente Jair Bolsonaro e estressada pelo ministro Paulo Guedes. Nenhum brasileiro vai ficar para trás. Os nossos dados indicavam que logo que foi decretado o lockdown, nenhum juízo de valor sobre o lockdown, mas logo que as economias começaram a se fechar para combater a pandemia... Ali em março de 2020. Em março de 2020, populações residentes em favela começariam a passar fome em 14 dias. Esses eram os dados que a gente tinha. Metade, desculpa, metade da população residente em favela teria dificuldade para comprar alimentos em 14 dias. Foi aí que nós criamos os benefícios, nossos programas assistenciais, o auxílio emergencial, o carro-chefe. E todos os programas de crédito, manutenção do emprego, dinheiro para a saúde não faltou. O Brasil foi um dos países que vacinou mais rapidamente toda a população. E os dados é um ponto importantíssimo também, né? Foram 120 bilhões de reais transferidos ao Estado, 60 bilhões diretamente, 60 bilhões via renegociação. Então, uma ampla gama de proteção social foi feita e o que é importante, transitório. Assim que a pandemia aliviou, nós conseguimos aliviar esses programas. E o que é interessante nesse aspecto, que eu acho também que o senhor deve pontuar aqui, Saksida, é o seguinte. O Ministério da Economia e a equipe econômica, em alguns momentos, foi taxada como liberal, ainda ou é. Só que mesmo tendo essa taxação, ela investiu um trilhão de reais para combater a pandemia no Brasil. Quer dizer, como que a prática muitas vezes também difere da teoria, né? Quer dizer, na prática, a equipe econômica, o Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes, o senhor, várias outras pessoas, quer dizer, na hora que tinha que ter uma intervenção do Estado para enfrentar a pandemia, não pensou duas vezes e interviu. Isso eu acho bem interessante ser pontuado. É, o ministro Paulo Guedes sempre diz, uma economia em tempos de guerra, ela tem determinado funcionamento. Agora, eu gostaria de ressaltar que, do ponto de vista liberal, nós seguimos o preceito liberal. Qual é? Passar o dinheiro direto à população. Note que nós não criamos uma instituição, um ministério, nós não criamos nenhuma burocracia para passar o dinheiro. Nós passamos o dinheiro direto para a população brasileira, o que é um preceito liberal defendido por Friedman, defendido por Hayek. E aqui eu quero deixar muito claro que o maior dos preceitos liberais é a defesa à vida. Não há liberalismo sem defesa à vida, à propriedade e à liberdade. É o cerne do liberalismo. Meu amigo, num tempo de guerra, é fundamental preservar a vida. A orientação do presidente Jair Bolsonaro é estressada pelo ministro Paulo Guedes. 2022, quais são as metas, Saksida? No Congresso Nacional, tenho certeza que, novamente, vamos trabalhar em parceria, vamos ter o apoio do Congresso Nacional, que é um grande parceiro na agenda econômica, e vamos aprovar o novo marco de garantia. Isso, a medida provisória de modernização de registro público, a medida provisória do novo marco de securitização, e a medida provisória de garantias água. Essas quatro medidas em conjunto, chamado de Plano Mais Garantias Brasil, vai dinamizar e revolucionar o mercado de crédito, de capitais, de garantias e de seguro no Brasil, dando as bases microeconômicas para um crescimento de longo prazo na economia. Além disso, vamos privatizar a Eletrobras e, cada vez mais, via investimento privado, gerar crescimento econômico, emprego e renda para a população brasileira. Muito obrigado, Saksida. Já deixo o convite para uma próxima oportunidade conosco aqui. Vai ser o maior prazer. Muito obrigado. Eu conversei com o assessor especial de assuntos estratégicos do Ministério da Economia, Adolfo Saksida. E se você quiser rever esta ou outras entrevistas, siga as nossas redes sociais ou baixe o TV Brasil Play. Obrigado pela companhia e o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Legenda Adriana Zanotto E aí Legenda por Sônia Ruberti